Se ele estiver aqui para o Japão, ele vai. Olá, quem mora longe do Brasil sabe que tem momentos em que a saudade aperta. Morar em um país estrangeiro com hábitos e estilos de vida diferentes, longe da família, pode causar isolamento e solidão. Uma boa solução é procurar associações de imigrantes, igrejas, ONGs e centros culturais brasileiros. Procure formar uma rede de pessoas que vivem na mesma situação que você. No site www.brasileirosnomundo.mre.gov.br, você encontra uma lista de organizações que podem ajudar a diminuir um pouquinho a saudade. É só clicar no link Associações Brasileiras no exterior, do lado esquerdo da tela. Depois clique no país e no estado em que você está. Aí é só escolher uma organização e fazer novos amigos. Ana Carolina Raimundi, para o Cidadão Global. Esta semana vamos completar 900 conexões com a ajuda do Vasco da Dama, Cristóvão Colombo, Steve Jobs, o nosso convidado cineasta Nelson Pereira dos Santos e seu novo documentário Tom Jobim e, é claro, o movimento contra Wall Street. Aqui na Globo Internacional. Neste domingo, fique bem informado com o Manhattan Connection. Neste domingo, a bola vai rolar em dois desafios no Campeonato Brasileiro. Para começar, tem Flamengo e Fluminense, um tradicional clássico do nosso futebol ao vivo. E no segundo tempo do show de bola, Havaí e Atlético Paranaense vão entrar em campo em busca da vitória para espantar o fantasma do rebaixamento. Neste domingo, prepare a sua torcida. Futebol 2020.